Você já pensou em aprender com os maiores neurologistas do mundo? Confira o nosso cronograma no terceiro congresso internacional da FisioCarpet. Teremos a presença do Dr. Ronaldo Casimiro da Costa, professor da Faculdade de Ohio dos Estados Unidos, escritor dos principais livros de neurologia do mundo. Ele falará sete palestras extremamente importantes, símbolo da caldequina, mielopatia degenerativa, hérnias discais, doenças neuromusculares e muitas outras. Entre no nosso site e se inscreva agora mesmo.